Pessoal, quando tu seguir essas etapas e aplicar conforme possível, a sincronicidade na tua vida vai ficar absolutamente louca. É, a níveis assim, mágicos, que serão quase inacreditáveis. Eu quero passar pra ti hoje uma fórmula definitiva pra te chegar rapidamente às realizações e à tua satisfação. Ou é possível que seja até a única fórmula ou forma de se atingir e alcançar isso. Eu tô passando isso de graça pra vocês. As técnicas de manifestação que eu passo, que eu uso, que eu passo pras pessoas que eu atendo a minha mentoria. E eu acho que a melhor coisa que tu podia fazer hoje é ouvir esse vídeo. Me dá o teu voz de confiança hoje, tá? Na verdade, dá isso pra ti, né? Não pra mim. Tu não vai se arrepender. Vamos lá. Pessoal, eu aprendi essa fórmula com o Bachar. Ele conseguiu resumir, achou que é a única forma e fórmula real de viver o sonho da tua alma aqui na Terra. E eu tô muito feliz por compartilhar isso aqui com vocês hoje. Vocês vão fazer parte desse grupo de pessoas realizadas agora. Eu tenho certeza disso, porque são cinco passos fundamentais, simples, simples, tá? O básico é o que ele chama de fórmula, que é uma ideia bem simples, como eu disse, de cinco passos. O primeiro deles é muito importante, todos eles são muito importantes, tá? O primeiro, do ponto de vista dele, é seguir a tua paixão, tá? O que ele chama isso, né? Ele chama isso de vibração do teu verdadeiro eu central. Já pensou? Tudo aquilo que tu tente, paixão, que tu gosta verdadeiramente, aquilo que te motiva, que te enche de vida, aquilo que é a tua paixão, né? Ele chama isso da vibração original do teu verdadeiro eu, né? Do teu eu central. Porque nós temos uma mente física, né? Temos uma mente, também temos uma mente superior à mente física, né? Que é o mental superior. O mental superior é a parte do nosso espírito, que ainda tá lá na dimensão puramente espiritual, tá? E essas duas mentes, elas trabalham juntas. Quando nós aqui, né, na mente física, permitimos. Daí, então, a mente superior trabalha como um orientador. O que a gente precisa entender é que a mente superior tem outra forma de comunicação. A mente superior se comunica com a mente física em uma linguagem de energia, tá? Então, o nosso corpo físico, a mente física, traduz essa energia, ou seja, né, essa mensagem da nossa mente superior em uma sensação física em nós, aquela que nós chamamos de paixão, ou amor, ou excitação, né? Curiosidade, às vezes, sabe, ou atração. Entende desta forma as comunicações, as mensagens da mente superior. Então, quando a mente superior fala, né, em termos de mensagens de energia, nos chega sempre estes sentimentos citados. Olha que interessante. E pra nós respondermos a essa mente superior, pra que a gente interaja com ela, precisa ser somente na linguagem física. O que isso quer dizer? Pra mente física, qual que é a linguagem da mente física? Pra mente física, a linguagem é a ação. Não são palavras. Nós estamos numa realidade física. Tu precisa realizar ações físicas pra permitir que as coisas aconteçam, não é? Então, quando nós estamos dispostos a agir de acordo com a paixão que nos é apresentada, que a gente sente com aquilo que a gente mais gosta, quando a gente encontra algo que estamos gostando muito, muito apaixonados por aquilo, por fazer, por agir, quando a gente faz e age dentro daquilo, é o que responde pra nossa mente superior, dizendo que eu ouvi. Eu ouvi o que você me disse. Até porque essa é a razão pelo qual isso nos anima. É porque isto, a gente sente como se é o meu caminho de verdade. Essa é a minha vibração. É a nossa vibração essencial do nosso ser. Por isso que nos anima. E quando a gente age, faz uma ação dentro disso, a gente vai entender como, quando a gente faz uma ação dentro disso, a gente disse pra mente superior que a gente entendeu a mensagem. E daí, então, acontecem as próximas dinâmicas. Se você estiver gostando desse vídeo, estiver acompanhando, dê o like, tá bom? Porque, olha só, de acordo, então, com o Bachar, quando nós estamos dispostos a agir de acordo com a paixão, ou seja, pra onde a mente superior nos guia, nós estamos respondendo a ela e criando um diálogo que, então, pode continuar. Se a gente não agir de acordo com aquela paixão, a mente superior não vai nos enviar outras oportunidades pra fazer. a gente vai ver que ela vai nos enviar oportunidades pra fazer. Mas se a gente não age de acordo com aquela nossa paixão, com aquilo que a gente gosta, ela não vai nos enviar outras oportunidades de fazer aquilo até que nós hajamos já de acordo com a primeira mensagem que ela nos enviou. Agora a gente vai entender as sincronicidades, porque sempre que a gente tem o sentimento, ela envia uma oportunidade de fazer. Se a gente não age de acordo com aquilo que a gente gostaria, às vezes agindo porque quer agradar, ou porque está fazendo algo por obrigação, mas não o que a gente quer fazer de fato, a gente perdeu aquela oportunidade que estava ali na hora. Ela não vai nos enviar outra até que a gente entenda aquela primeira. Então, agindo de acordo com a tua paixão, acaba formando uma forte conexão com a nossa mente superior e nos permite receber a orientação e agir nessa orientação que nos leva ao caminho do verdadeiro nós. Então, a gente viu até aqui que nós, aquilo que a gente sente por coisas que a gente gosta, que a gente sente atração, que a gente sente prazer, que a gente gosta de desfrutar, que a gente se sente bem, que a gente é apaixonado por aquilo, aquilo é o fio, é o nosso eu superior nos dizendo o caminho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o número dois. A gente sentiu aquilo no número um, a gente sabe, agora a gente sabe isso. O que a gente faz agora? Número dois. A segunda coisa é fazer essa ação da melhor forma possível, da forma como nós pudermos, até que possamos agir ainda mais sobre isso. Eu vou explicar. Então, a gente tem que agir dentro daquilo que a gente gosta da nossa paixão. se a gente sentiu é o que a gente gosta, a gente tem que fazer na hora, aquilo. Ah, mas eu tenho tal coisa. Não, tu tem que fazer aquilo que tu mais gosta, naquele momento que tu mais quer. E a gente tem que fazer essa ação da melhor forma possível quando a gente pode, até que a gente não possa mais agir sobre aquilo. Vou dar exemplos. Tá lá, explorando todos os caminhos, todas as oportunidades pra fazer aquilo que te motiva, aquilo que é pelo que tu é apaixonado, seja estudando a área que tu é apaixonado, seja, ou tu tá fazendo o trabalho que tu gosta, na área que tu gosta, da melhor forma possível até que tu não consegue mais encontrar outra forma de fazer melhor, né? Isso significa que, no momento, algo mais precisa ser feito. Dentro daquele projeto que tu gosta, daquilo que tu gosta de fazer, dentro daquilo que tu ama. Então, tu faz tudo o que tu pode o melhor possível, até que nada mais seja possível no momento. Algo mais precisa ser feito. E, pode ser que não tenha nenhuma conexão com o teu trabalho em si, com aquilo que tu tá fazendo, esse algo mais que precisa ser feito. Mas, se, por, a tua maior paixão naquele momento, é esse fio que tu tem que seguir. Tá? Isso diz que está conectado com a tua mente superior, com os teus propósitos. Olha só esse exemplo. De repente, tu quer fazer um filme. Tu está fazendo um filme, uma filmagem, um vídeo, né? E, de repente, surge algo que parece ser um obstáculo. Mas, aquilo lá é a tua paixão, tu gosta muito de fazer aquilo, aquilo lá é teu amor, tua vida, tua... Ah, sabe? É aquilo que tu se realiza. Então, tu tá fazendo aquilo lá, mas surge um obstáculo. Tu simplesmente não consegue fazer, ou não consegue mais o que fazer, o recurso X, não consegue fazer os esquemas, os pontos de A a Z, não consegue achar alguém que te ajuda. Enfim, então, tu olha ao teu redor, nesse momento, tu olha ao teu redor, e diz, bom, o que eu posso fazer agora? De todas as coisas que eu posso escolher e fazer hoje, o que posso fazer que é mais emocionante do que qualquer outra opção? Do que qualquer outra... O que eu posso fazer agora que me dará mais prazer, alegria e realização, mais felicidade? Mesmo que seja um pouco mais emocionante do que eu tô fazendo, o que eu posso fazer agora que possa ser que seja um pouco mais emocionante? Ou seja, tá puxando o fiozinho pra um pouco mais pra tua mente superior, que ela tá naquilo que que você tem paixão em fazer, que você vai se sentir bem, que você vai se sentir bem, que você vai gostar de fazer. Bom, e daí tu vai pensar assim, bom, eu tô com vontade de ir pra praia agora. Peraí, mas como que isso se conecta com o meu filme, com o meu vídeo, com o trabalho que eu tô fazendo? A mente física não vai fazer a menor ideia, mas o número dois diz que tu tem que seguir aquilo. Segue a tua paixão, aquilo que tu mais gosta, age dentro daquilo. E quando então tu vai estar passeando na praia, tu vai ver que a sincronicidade entra em ação e tu ouve uma conversa entre duas pessoas. E aquilo é a resposta que tu tava procurando pra avançar na produção do teu vídeo, do teu filme, do teu clipe. Tu encontra lá a solução. É assim que funciona com as sincronicidades. Só que assim que se sinaliza, segue as sincronicidades. Porque tudo tá interligado, mas quando a gente segue a nossa paixão, a sincronicidade faz isso ficar evidente. A mente, ela não vai entender o porquê da mente superior. A mente superior é que sabe de tudo. A nossa mente, ela não tem como saber onde é que tá a resposta. Porque se ela soubesse, a gente já teria encontrado a resposta, não é verdade? Então, ela vai estar, as sincronicidades vão acompanhar sempre, nos trazer tudo quando a gente tá no nosso desfrutar e fazendo aquilo que a gente mais gosta de fazer, porque nós estamos dando para nós. Nós estamos dizendo o universo que nós estamos valorizando o agora e ele vai valorizar o agora. Então, a gente chega no três. O terceiro ponto, que é a terceira coisa, né? É agir sobre aquilo sem forçar ou criar expectativa. É o famoso soltar. não pode ter expectativa, não pode forçar. Isso é muito difícil para muitas pessoas, né? Porque tu tem que agir de acordo com a tua paixão para o melhor que tu puder sem insistência, com insistência zero ou sem suposição sobre o que tu acha que deveria ser o resultado, que tu deveria ser o melhor resultado. Tem que ser desapegado de resultados, tá? Sem nenhuma insistência, nenhuma expectativa. esse é um ponto complicado, né? Porque a verdade é que... Complicada para muitas pessoas, mas essa é a solução. Porque a verdade é que a mente física não tem a menor ideia de qual que é o melhor resultado. Às vezes a gente pode adivinhar, mas não saber. Então, quando a gente abandona a expectativa e a insistência, porque aquele que insiste trava o universo. O esforço trava o universo. Antes, se as pessoas soubessem disso. Então, abandona a expectativa e a insistência de como tem que ser o resultado, a gente permite que a mente superior e as sincronicidades comecem a nos trazer o resultado que realmente vai trabalhar o melhor para o nosso verdadeiro propósito de estar aqui e com certeza é aquilo que segue a nossa paixão. E daí a gente chega no quarto ponto. E a próxima coisa é não importa o que aconteça, tá? O quarto ponto é esse. É a positividade, manter a positividade. porque não importa o que aconteça, mesmo que algo teoricamente que a gente não prefere que aconteceu, às vezes não é vibracionalmente compatível com nós, não parece certo para nós, não parece melhor para nós, nós temos que ficar em um estado positivo. Não dei bola que eu estou um pouquinho resfriado hoje. Nós temos que ficar em um estado positivo porque nós temos que saber que isso aconteceu por uma razão, tá? e que tem um caminho ficando em um estado positivo que nós podemos realmente obter e se beneficiar daquilo que aparentemente era uma coisa que talvez a gente não gostasse que acontecesse ou não era o nosso acontecimento preferido. Um exemplo muito simples disso é que algo pode surgir que a gente não goste, né? Ou que não faça sentido para nós. Mas as sincronicidades do universo também podem usar isso, essas coisas que tu não gosta ou não prefere, como forma de te mostrar justamente isso. Então é uma maneira positiva de usar aquilo que tu não gosta e não prefere às vezes para que tu tenha uma tomada de consciência necessária de algo, né? Pode estar te mostrando algo em ti, sim. Se está aqui, se está por uma razão, pode também, né? Tu pode descobrir por contraste com clareza qual a direção que tu não quer ir. E isso, em última instância, né? Está sim a favor da tua verdadeira paixão e da realização da tua alma. Porque tenta esclarecer a mente física, né? Esclarece a tua compreensão do modo como tu está acreditando nas coisas e fazendo as coisas. O universo está te mostrando como está a tua situação atual. Porque isso nos leva à quinta questão. Que a quinta coisa é o trabalho das crenças. Tem que deixar de lado todos os pensamentos baseados no medo, todos os pensamentos negativos que estão impedindo tu de ser tu mesmo, né? Medo de falhar, que não é bom o suficiente, que as pessoas vão pensar de mim, que tu é maluco, né? Tem que buscar tirar o ego. O ego é aquele que sente culpa, não merecimento, que tem autocobrança, que tem falta de reconhecimento, que não se valoriza, o ansioso, o dependente, o solitário, o triste, o coitado, o dominador, o forte. Tem que tirar todo o ego. Tem que ser pleno. Todas as coisas devem sair, essas coisas têm que sair para que esse mecanismo, essa fórmula, funcione eficientemente dentro de ti. Ou tu acha que essas coisas não dificultam de agir dentro da tua paixão e da tua alegria, né? E se esse for o teu ponto mais difícil para ti, busque ajuda. Eu ofereço atendimento exatamente nesse setor, né? Encontre as crenças contrárias e as revogamos para te libertar dos papéis do ego e emergir quem do fato tu é. Vou deixar o link aqui embaixo caso tu precise de um auxílio nessa quinta e última etapa. Então, hoje nós entendemos como funciona a sincronicidade. Ela segue aquilo que tu mais gosta. A tua ação dentro da alegria de fazer aquilo que tu cada vez gosta mais. Sem esperar resultados. Tu quer algo, passa naquilo, tu gosta de algo, passa naquilo, passa o melhor que pode para melhorar o que eu faço, solto e vou fazer o que eu mais gosto no momento. A sincronicidade vai aparecer se tu não tiver nenhuma crença aqui de limitação e de auto-sabotagem como essas que eu citei. Esta é a fórmula e não tem outra. E quanto mais tu faz tudo isso, quanto segue essas etapas, aplica com precisão e clareza, conforme é possível, a sincronicidade na tua vida vai ficando louca. Como você fala, níveis que podem ser considerados mágicos por muitas pessoas, podem ser considerados por muitas pessoas inacreditáveis, mas deixe essas crenças limitantes com elas porque não será mais realidade para ti essas limitações. Só um exemplo dessas sincronicidades, por exemplo, eu gosto de fazer vídeos, me apaixono de fazer vídeos, de conversar, de ser comunicador, um professor. Então eu fico sempre querendo fazer vídeos melhores, que tipo de vídeo pode ajudar mais a vida das pessoas e nisso eu ajo o melhor que eu posso. Quando eu busco fazer as coisas que eu mais vou me alegrar, mais vou me animar, mais vai me deixar feliz, eu encontro as sincronicidades que me trazem a esse conteúdo, daí chega alguém que fala a coisa que complementa exatamente aquele conteúdo e eu estou trabalhando naquele conteúdo acontece algo que era exatamente o que faltava, faço a união, o vídeo fica muito bom e assim eu gosto e fico realizado em fazer tudo isso. E como consequência de viver esse presente, a vida me é um presente. Porque geralmente as pessoas fazem tudo ao contrário, né? Se esforçam agora para uma felicidade futura, fazendo tudo que não gostam no meio do caminho para quem sabe um dia ser feliz. Ou seja, você está valorizando o futuro. O presente está sem valor nenhum e assim se expressa na tua vida. Às vezes, tu vai ter dificuldades de prosperidade, porque o valor nunca está em ti, nunca está no agora, nunca está no teu bem. Sempre está fora, nos outros, no depois, no amanhã. Tu está se esforçando, tu está se dando trabalho, tu está se... acreditando que é dessa forma que tu vai ter o teu sustento na Terra. Até pode ter, mas a que custo? E os símbolos de prosperidade não vêm muito. Um deles é o dinheiro. Lição de casa para todos nós, né? Trabalharmos tudo isso e aplicarmos essa forma. Eu duvido é que não funcione. Sincronicidade é isso, é como se tudo começasse a cair no lugar, né? Tudo mostra que está interligado, que nós não somos isolados de nada. Tudo é uma coisa só, né? Então é assim que funcionam as sincronicidades no universo e como chegar a mais dela. Então, essa é uma experiência incrível que eu espero que tu faça. Também espero que tu se inscreva nesse canal apertando esse botãozão maravilhoso, dê o like e compartilhe com teus amigos para ver se o sofrimento no mundo termina de uma vez por todas e as almas se realizam. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!